Música Temos aqui um grande trabalho com relação às crianças e adolescentes no sentido de propiciar a eles uma vida saudável e em torno seguros para viver. Então aí nós temos programas de redução de violência letal que procuram trabalhar a questão das facções nos territórios que procuram trabalhar a diminuição da violência especialmente a violência letal contra crianças e adolescentes. Também temos um trabalho com o sistema socioeducativo que são os adolescentes que estão cumprindo medidas de internação e de semiliberdade no sentido de dar a eles condições adequadas para rever os seus atos para repensar o que foi feito e para ter uma dignidade no atendimento. E para ter essa dignidade no atendimento nós precisamos de espaços dignos, de espaços seguros. Para isso nós contamos com a colaboração da UNOPES, que é a nossa parceira que colabora na construção, no acompanhamento das unidades de internação de modo que a gente consiga assegurar espaços de salas de aula, de educação profissional técnico, atendimento de saúde, para que os adolescentes possam ter um atendimento de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente e o SINAS, o Sistema Nacional de Socioeducação. Também temos uma parceria com o UNFPA que trata do gerenciamento de crises, como gerenciar crises dentro do socioeducativo. Crises que podem ser violência praticada contra o adolescente, rebelião ou mesmo, por exemplo, uma falta de professores um dia para aulas. Temos também uma parceria grande com o PNUD, especialmente no que toca a questão da participação dos adolescentes na formulação das políticas públicas que lhes dizem respeito. Este é um projeto bastante caro para nós, porque entendemos que o adolescente, se ele quer ser protagonista da sua história, ele tem que participar e ser ouvido na formulação de todas as políticas que lhes digam respeito.